Paz do Senhor irmãos, amém? Quantos estão alegres na presença de Deus? Quero te convidar a dar o seu melhor em adoração a Deus O mais difícil ele já fez Se fez verbo, morreu por mim e por você E hoje estamos livres para adorar a Deus, amém? Aleluia! Por seu sangue Seu sangue, sua cruz Me levam de volta pra Deus Sua morte, sua vida As trevas Ele já venceu Seu amor me conquistou Sou eterno devedor O véu se rasgou Sua luz em mim brilhou Sua glória me cobriu Mais que vencedor eu sou Mais que vencedor eu sou Sei que na sala do trono estás Eu quero ir pra lá Pelo novo e vivo caminho Sei que na sala do trono estás Eu quero ir pra lá Eu quero ir pra lá De volta pra Deus Seu amor Sua vida Sua glória me cobriu Sua glória me cobriu Mais que vencedor eu sou 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 Eu quero ir pra lá De volta pra Deus Declare sei que na sala do trono Sei que na sala do trono estás Eu quero ir pra lá Pelo novo e vivo caminho Sei que na sala do trono estás Eu quero ir pra lá Pelo novo e vivo caminho Sei que na sala do trono estás Eu quero ir pra lá Pelo novo e vivo caminho Sei que na sala do trono estás Eu quero ir pra lá Pelo novo e vivo caminho Glória a Deus Te agradecemos Pai Obrigado Deus Aleluia Glória a Deus, aplauda o Senhor bem forte O verbo se fez carne Morreu, sofreu Para que hoje pudéssemos viver Um novo e vivo caminho, aleluia Está cantando uma canção de agradecimento a Deus Porque somos eternos devedores, amém? Eu sou grato Por tudo o que tenho Um tesouro maior Deste mundo Me foi dado Como herança eterna Maior prova De um amor Tão profundo Tenho vida A alegria A alegria em todo o tempo Em todo o tempo o Senhor está conosco Tenho amigos Tenho amigos Tenho amigos Família Muitos irmãos Foi Jesus Foi Jesus Foi Jesus Meu amigo Verdadeiro Que fez tudo Ao me dar A salvação Louvarei o Senhor Louvarei Ao Senhor Ao Senhor Em todo o tempo Em todo o tempo Seu louvor Estará Estará Continuamente Em meus lábios Em meus lábios E também Em meu coração Jesus Cristo Será sempre Minha canção Jehová 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 Eu sou grato por tudo o que tenho Um tesouro maior deste mundo Me foi dado como herança eterna Maior prova de um amor tão profundo Declare, tenho vida! Tenho vida, alegria em todo o tempo Tenho amigos, família, muitos irmãos Foi Jesus, meu amigo verdadeiro Que fez tudo ao me dar a salvação Iê, 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 Iê-ho-va Iê, Iê, Iê-ho-va Iê, Iê, Iê-ho-va Oh Deus, somos eternamente gratos, Deus Por tudo o que tem feito Por tudo o que fez por nós, Deus E não há nada que possamos fazer, Deus Para retribuir tamanho, Senhor, amor Tamanha misericórdia por nós, Senhor A Ti, Senhor, toda honra Toda glória e todo louvor, Deus Em nome de Jesus nós declaramos isso nessa noite Aleluia Declare, Iê, 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 Iê-ho-va Iê, 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 Iê-ho-va Iê, 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 Iê-ho-va Aleluia Glória a Deus Glória a Deus A Ti, Senhor Entregamos o nosso melhor, Pai Em adoração Entregamos, Pai, para Ti, Deus Tudo o que somos, tudo o que temos, Pai Em adoração, Deus Porque Tu és merecedor, Pai Queremos, Senhor, nos quebrantar, Senhor Nos Teus pés nessa noite, Deus Aleluia, Pai Aleluia Aleluia Eu olho para a cruz Para a cruz eu vou Do Seu sofrer participar Da Sua obra vou cantar Meu Salvador Na cruz mostrou O amor do Pai O justo Deus Declare pela cruz Pela cruz Me chamou Gentilmente Me atraiu E eu Sem palavras Me aproximo Quebrantado Por Seu amor Tu nos atraíste, Senhor Com Teu amor Por isso estamos aqui, Senhor Porque fomos resgatados por Ti, Deus Mesmo não sendo merecedores E merecido a vida De graça recebi De graça recebi Por Sua cruz Da morte me livrou Da morte me livrou Trouxe-me a vida Eu estava condenado Mas agora pela cruz Eu fui reconciliado Eu fui reconciliado Pela cruz Me chamou Me chamou Quebrantado Quebrantado Do Seu amor Impressionante É o Seu amor Aleluia Me redimiu Me redimiu E me mostrou O quanto é fiel Impressionante É o Seu amor Me redimiu E me mostrou O quanto é fiel Pela cruz Pela cruz Me chamou Gentilmente Me atraiu E eu Sem palavras Me aproximo Quebrantado Do Seu amor Pela cruz Me chamou Gentilmente Me atraiu Me atraiu E eu Sem palavras Me aproximo Quebrantado Do Seu amor O Seu amor Aleluia Aleluia Glória a Deus Digno desta canção Só Tu és Senhor Digno do meu louvor Só Tu és Senhor Digno da minha vida Digno da minha vida Tu és Senhor Oh, eu sou Teu Oh, eu sou Teu Nome que é sobre todos Todos é o Teu Jesus Fonte da salvação Só Tu és Jesus Digno da minha vida Tu és Jesus Oh, eu sou Teu Oh, eu sou Teu Santo Santo És incomparável És inigualável Abre os meus olhos Senhor Mostra Quem Tu és E enche O meu coração Do amor Que faz mudar O mundo Aleluia Tu faz mudar Tu faz mudar o mundo Com Teu amor Jesus Em nome de Jesus Declare digno desta canção Só Tu és Digno desta canção Só Tu és Senhor Digno do meu louvor Só Tu és Senhor Digno da minha vida Tu és Senhor Oh, eu sou Teu Oh, eu sou Teu Ele é nome sobre todo nome Nome que é sobre todos É o Teu Jesus Fonte da salvação Só Tu és Jesus Digno da minha vida Tu és Senhor Oh, eu sou Teu Oh, eu sou Teu Levante suas mãos Declare isso Ele é Santo Santo És incomparável És inigualável Abre os meus olhos Senhor Abre os meus olhos Mostra Quem Tu és E enche O meu coração Do amor Que faz mudar O Senhor É Santo Senhor Santo És incomparável És inigualável Abre os meus olhos Abre os meus olhos Senhor Beleza Tamanho amor Que Tu tens Senhor Por cada um de nós Senhor Queremos Pai Construir Senhor Nossa caminhada Nossa vida Aos Teus pés O nosso coração Declaramos isso Nessa noite Eu vou construir Eu vou construir Minha vida em Ti Tu és meu fundamento Eu vou confiar Somente em Ti Não vou ser abalado Eu vou construir Eu vou construir Na vida em Ti Tu és meu fundamento Eu vou confiar Somente em Ti Santo Santo És incomparável És inigualável Abre os meus olhos Senhor Mostra Quem Tu és E enche O meu coração Do amor Que faz mudar O Santo Santo És incomparável És inigualável Abre os meus olhos Abre os meus olhos Senhor Para que possamos enxergar Mostra quem Tu és Este lugar Deus Que as pessoas Possam abrir os olhos Para enxergar O Teu amor Declare Santo 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 És incomparável És inigualável És inigualável Abre os meus olhos Senhor Mostra Quem Tu és E enche O meu coração Do amor Que faz mudar O mundo Amor 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 Amor